A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sw końca F200 Zap Continuem! Para cima, para cima! Vamos, vamos! Não, Pratt, vamos ser encurralados. Temos suprimentos. Podemos lutar daqui. Para que o próximo encontro seja azul pisado? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cala a boca, me mata o moçulmista. Por quê? Por quê? Ai, que não param de chegar! Então não para de atirar! Mais do que isso! Isso não dá nada bom, Bratz! Espere! Nós vamos superar isso! Vai mais rápido! Na hora certa! A porta abriu! Anda logo! Vai! Vai! É um beco sem saída! Ah, merda! Eu já sei como esse filme acaba! A gente está fodido! Onde está a porra do helicóptero? Estamos bem! Estamos rodando bem! Ah, é mesmo! Mas que alívio! Estou presa! Não! Ele só! Só para constar! Eu realmente não quero morrer! Isso não vai acontecer! Preciso de ajuda, Frank! Merda! Uma ajudinha aqui, Frank! Frank! Filha da puta! Vê se aguenta mais um pouco! Droga! Ei, Frank! Preciso de ajuda! Tô chegando! Tô chegando, tô chegando! O que o que o que está fazendo? Preciso de uma mãozinha! Maldito sumbis! Me solta! Que porra você está fazendo? Você está muito! Me ajuda aqui! Aguenta firme! Uma ajudinha aqui, Frank! Filha da puta! Calma aí! Preciso de ajuda, Frank! Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Helicóptero 1 caiu! Precisamos de extração agora! Agora! Merda! Ah, merda! Temos companhia! Não, 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 não! Mantenham a posição! Eu vou abrir isso! Eu vou abrir isso! Continuem! Para cima, para cima! Vamos, vamos! Não, Brad, vamos ser encurralados. Temos suprimentos. Podemos lutar daqui. Para que o próximo helicóptero seja zumbi-zado, meu pessoal não vai deixar a gente na mão. Ótimo! Maravilha! Senhor! Senhor! Que é, Vic? Se nós morrermos, eu só queria que você soubesse que eu... Na verdade, jamais gostei do seu artigo sobre políticas de surdo numa América pós-Terra Fria. Cala a porta! Mata o seu risco! Não! Tem que ficar jogando aqui! Ah, eles não param de chegar! Então não para de atirar! Isso não dá nada a bom, Brad! Espere! Nós vamos superar isso. É mais rápido! E aí Ah! 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 A porta abriu. Anda logo. Vai! Vai! É um beco sem saída! Ah, merda. Eu já sei como esse filme acaba. Frank, onde você está indo? A gente está fodido. Onde está a porra do helicóptero? Estamos bem! Estamos andando bem! Ah, é mesmo! Mas que alívio! Ah, não! Não! Ah! 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 Vê se aguenta mais um pouco! Não! Ah! 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 Oh, oh, oh! O que é que você está fazendo? Eu já sei! Não, não, não! Fica tranquila! Anda! Anda! Vamos! 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 Espera! Pegaram, Felipe! Vamos! Sobe logo! Foca no objetivo! Frank! A CIDADE NO BRASIL Se Frank pudesse fazer do seu jeito, a história acabaria aqui. Ele morreria herói, se sacrificando pelo bem dos seus amigos. Não precisaria acompanhar para ver a bagunça que rolou nos meses seguintes. Mas o Frank não está aqui para contar a história. Ele não pode enfeitar com palavras bonitas. Ouvindo suas anotações, eu imagino como essa história terá terminado quando ele contasse. Será que ele derrotaria Fontana em combate? Ser recusado a conspirar com a doutora Blackburn? Adicionado um romance entre ele e a engenheira? Acho que o segundo livro teria vendido tão bem quanto o primeiro. O Frank não está aqui para contar a história. Ele vai ter que confiar em mim. Mesmo ele querendo ou não. E eu digo... A verdade é melhor que a ficção. A verdade é melhor que a ficção. A verdade é melhor que a ficção. It é melhor que a ficção. O Willamette, please don't let me forget All the good times we've had right here Oh Willamette, you ain't seen nothin' yet It feels like Christmas time all through the year Oh Willamette, please don't let me forget All the good times we've had right here Snowmen and reindeer, candy canes and lollipops Alley jolly for everyone So much snow, I hope it never stops Oh Willamette, you ain't seen nothin' yet It feels like Christmas time all through the year Oh Willamette, I won't let you forget All the good times we've had right here Candles on the windowsill, Santa's helpers are on their way Laughter and festive jokes, eat all your holiday foodie fare Oh Willamette, you ain't seen nothin' yet It feels like Christmas time all through the year Oh Willamette, I won't let you forget All the good times we've had right Oh Willamette, you ain't seen nothin' yet It feels like Christmas time all through the year Oh Willamette, I won't let you forget All the good times we've had right here Oh Willamette, you're my kind of town You're so beautiful baby I love your streetlights Oh Willamette Everybody stand back Willamette I love your streetlights Amém. 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 Oh Willa Man You ain't seen nothing yet It feels like Christmas time All through the year Oh Willa Man Please don't let me forget All the good times We've had right here Snowmen and reindeer Candy canes and lollipops Holly jolly for everyone So much snow I hope it never stops Oh Willa Man You ain't seen nothing yet It feels like Christmas time All through the year Oh Willa Man I won't let you forget All the good times We've had right here Candles on the windowsill Santa's helpers are on their way Laughter and festive jokes Eat all your holiday foodie fare Oh Willa Man Oh Willa Man You ain't seen nothing yet It feels like Christmas time All through the year Oh Willa Man I won't let you forget I won't let you forget All the good times We've had right here Oh Willa Man Oh Willa Man You ain't seen nothing yet It feels like Christmas time All through the year Oh Willa Man I won't let you forget All the good times All the good times We've had right here Oh Willa Man Oh Willa Man You're my kind of town You're so beautiful baby I love your streetlights Oh Willa Man Everybody say it back Willa Man I won't let you forget I won't let you forget I won't let you forget Oh Willa Man Oh Willa Man You ain't seen nothing yet It feels like Christmas time All through the year Oh Willa Man Please don't let me forget All the good times we've had right here Oh Willamette, you ain't seen nothing yet It feels like Christmas time all through the year Oh Willamette, please don't let me forget All the good times we've had right here Snowmen and reindeer, candy canes and lollipops Holley jolly for every month So much snow, I hope it never stops Oh Willamette, you ain't seen nothing yet It feels like Christmas time all through the year Oh Willamette, I won't let you forget All the good times we've had right here Candles on the windowsill Santa's helpers are on their way Laughter and festive jokes Eat all your holiday foodie fare Oh Willamette, you ain't seen nothing yet It feels like Christmas time all through the year Oh Willamette, I won't let you forget All the good times we've had right Oh Willamette, you ain't seen nothing yet It feels like Christmas time all through the year Oh Willamette, I won't let you forget Oh Willamette, I won't let you forget Yeah Oh Willamette, I won't let you forget Oh Willamette, you ain't seen nothing yet There's something I always wanted A CIDADE NO BRASIL Vamos! Sobe logo! Foca no objetivo! Frank! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL whether it is the enemy a junkie Y Diversity R advert Ricicруte A CIDADE NO BRASIL Jaime O que dane? Eu tô fora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL